A CIDADE NO BRASIL Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Gabyl? Ja! Impossível. Não posso levar mais nada. Falei? Ha! Tchau, tchau. 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 Que lindo. Tchau. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não consigo decifrar o dialeto Deve estar faltando algo Vamos, 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 vamos. Nosso amor foi abençoado pelo grande conto. Olá. Olá, Ishiki. É raro ver forasteiros na cidade. Pisco me enviou pra falar com você. Ah, Pisco. Eu gosto dele. Viu os outros forasteiros? Só um. Ele era bonito, gentil e bondoso. Estávamos apaixonados. Mas nosso amor era proibido. Ilegal, segundo a seita de Kuku Khan. Isso é horrível. Eu sinto muito. Fui sentenciada à morte. Amarrada às colinas e deixada pra morrer. No terceiro dia, eu queria a morte. E foi quando ele apareceu. O forasteiro. Ele me libertou e tratou de minhas feridas. Quem era ele? Eu não sei o nome dele. Já faz muitos anos, mas eu ainda espero ver ele de novo. Costumo voltar às colinas, perto dos ninhos de Condores e pegar suas penas. Elas me lembram dele. É uma história e tanto. Obrigada por confiá-la a mim. Obrigada por ouvir, Ishiki. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Canais levam água para as partes áridas da vila e me escoaram para longe. Eu sei. Tнакомia. E às vezes. Eu sei. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem que ser assim? Uma capivara branca. É uma benção. Olá. Você é um exilado? Sim, Chique. Olá. Ouvi você falando sobre uma capivara branca. Ah, e não só uma. Existem várias delas. Pisco me mandou falar com todos que foram exilados. Você é um caçador? Agora eu sou. Já fui fazendeiro, mas essa não era a vida que eu queria. Me sentia preso. Forçado a atender a deveres e expectativas da minha família. Finalmente me recusei e segui meu próprio caminho. E uma capivara branca foi a responsável? Não, e Chique. Um bando delas. Uma noite elas entraram no meu campo, pisotearam tudo, mas não fiz nada para detê-las. Só observei. Elas me deram uma ideia. Um bando dessas capivaras, todas brancas. E se eu pudesse caçá-las? E se eu pudesse finalmente sair dos campos? Então você o fez? A melhor decisão que já tomei. Meu pai me desertou, deu minha fazenda, minha irmã, mas eu não me importo. Sou um caçador agora. Me chamo de Paimu o Branco. Obrigada pela história interessante, Paimu. Obrigado, Chique. Obrigado, Chique. Obrigado, Chique. Obrigado. Obrigado, Chique. E Chique, gostaria de ouvir uma história? Uma que minha mãe me contava? Eu adoraria. Você percebeu as piscinas na cidade, não? Você sabe por que elas existem? Não, por quê? Nós tínhamos uma rainha que era muito vaidosa. Ela ordenou a escavação desses poços para que ao andar pela cidade sempre pudesse ver seu reflexo. Um dia, ela se ajoelhou ao lado de um dos reservatórios e um peixe emergiu. Ela ficou furiosa. As ondulações na água estragaram seu reflexo. A rainha tentou capturar o peixe, mas escorregou, caiu e desapareceu. Desapareceu? Durante a busca, foram descobertos muitos túneis entre os poços, mas ela nunca foi encontrada. Dizem que a rainha ainda está lá embaixo tentando pegar o peixe. Obrigada, foi uma história e tanto. Obrigada. 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 Deve ser o templo que eu vi da beira do rio. Obrigada. Obrigada. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível, não posso levar mais nada. Devo ter chegado na hora certa. Parece que os sectários acabaram de sair. Todo cheio, não posso carregar mais nada. Não, não posso levar mais nada. E aí Incrível! Deve ser aqui que fazem os rituais para honrar o som. Quatro espelhos, cada um com uma marca diferente. Eles estão numerados. Esse é o espelho. Tenho que passar pelo pavilhão central para alcançar o altar. Vamos lá. Vai ser o meu fim, seu Caio. Não consigo atravessar. Preciso voltar. Tenho que passar pelo pavilhão central para alcançar o altar. Preciso criar um caminho até o espelho 3. Preciso criar um caminho até o espelho 3. Esse é o espelho 2. Preciso criar um caminho até o espelho 3. 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 Acho que essa pode ser a saída. Preciso criar um caminho até o espelho 3. Preciso criar um caminho até o espelho 3. Preciso criar um caminho até o espelho 3. Criar um caminho até o espelho 3. Preciso criar um caminho até o Espelho 3. O Espelho 3. Preciso criar um caminho até 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 o Espelho 3. Ah! Espelho 3. Preciso criar um caminho até o Espelho 2. Espelho 3. Espelho 3. Espelho 4. Preciso criar um caminho até o Espelho 2. Esse é o Espelho 1. Preciso criar um caminho até o Espelho 2. 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 Espel 1. Espel 1. Espelho 2. 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 Espel 1. Espel 1. Espelho 2. Espelho 2. Espel 1. Espelho 2. Espelho 2. Espelho 2. Espelho 2. Espelho 2. Espel 1. 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 Espel 1.